...acostumado com a Série C, que tem o Esquilo e o MV, dois jogadores pelo lado, que são muito perigosos, que tem o Fabrício, que chegou no meio da Série C, jogador extremamente rodado. E olha o mosaico aí, Alano. Lindo demais! Simplesmente arrebatado! Imagens do Mangueirão, pulsando o estádio, a torcida e a Série C do Campeonato Brasileiro. Se enfrentando, remo e volta redonda, em um duelo crucial. Duas equipes e uma longa caminhada em busca do tão sonhado acesso para a Série B. São meses de batalha, superação e entrega, onde cada ponto foi conquistado com muito suor. E agora, diante de um mangueirão lotado, o destino de ambos será decidido em campo, numa festa magistral, arrebatadora, linda, como poucos sabem fazer no futebol. De um povo que tem cultura, cultura pelo esporte, paixão pelas suas equipes, hoje o Remo representa todo um povo, norte do Brasil. E veja só, sinta. Venha com a gente no nosso futebol e a festa maravilhosa na torcida do Remo. Aplausos Amém. 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 Sensacional, o rei da Amazônia com um mosaico lindo. Amém. Amém. Amém.